Cadê o porquinho? Cadê o porquinho? Cadê o porquinho? É assim o porquinho, vai? Cadê o porquinho? Então, faz o porquinho! Parabéns a vocês! Parabéns a vocês! Dá o que? Vamos! É! O relógio, o relógio, o relógio. Que horas são? Que horas são? Relógio. O relógio. O relógio tá gravando você. Olha. Tô gravando você. Papai.